B-A-M-A-C-E-F-E desse animal. Esse é o Sarchicha. Ele não faz mais para ninguém. Depois da lição eu vou vender ele no armazém. O bicho não entra na sala de aula. Então eu vou dar lição e o senhor segura ele para mim. O senhor está atrasado. Já sei, encontrei a dona Marcelina e ela me avisou. Desculpe, inocência. Dona inocência. Dona aqui dentro, mas lá fora você não trata eu assim, né? Isso aqui não é lá fora, é uma escola. E eu a professora. Vá sentar. Tá certo, senhor. Atenção, não quero mais interrupções. Vamos repetir e todos soletrem comigo. Vê a palavra. Vê, fê, fê. Fê, fê, fê. Não, senhor! Que palhaçada é essa aqui? Foi um bicho, dona Marcelino, que entrou aqui. Aqui nessa escola não entrou o bicho. Por isso é que tem que sair daqui, agora mesmo. Tchau. Que horror, e a culpa é dessa aqui. Eu sempre disse que marmanjo não dava certo no meio da garotada. Saí imediatamente daqui. O senhor vai ser expulso da escola. Mas, dona Marcelino, eu não tenho... Vai, vai. Depois eu falo com você. O bicho pulou e amei. Eu não procuraria, mamãe, agora. É de manhã, vou trabalhar.